Olá pessoal, galera do canal C.Miguel, entramos no mato para uéar umas pedras também dentro do mato. Cortamos naquela região aqui para dentro do mato onde os cristais brotam de dentro da terra e sobe aqui para cima. Vamos ali ver ali. Tinha visto uns ali, depois vou descer aqui nessa baixada para ver lá na beira do rio. Estou desconfiado que na beira desse rio vai ter bastante pedra boa, hein? Tão dentro do mato aqui. Em casa tem nada aqui, ó. Só um pasto, serra, selva, onça, spike. Olha aí que ele anda no mato. Essa é a que eu escolhi. Onde é que ele meteu o pão? Ih, você vai ficar aí. Você não vai comigo não, suja assim. Você não vai comigo não? Você não vai comigo não, cara. Suja assim. Deu um tibum dentro do cocô da vaca. Canto pensa que já viu de tudo ele ainda apronta mais uma. Segue aprontando mais uma. Tirou um mergulho dentro da caquinha da vaca. Acabou só a água, rapaz. Secou, não tem mais não. Foi seco lá no... Seca ali no açudezinho, ver se tinha água. Quebrou o zóio. Vamos partir pro lado de cá, pro lado do mato aqui. Acho que é pro lado de cá que é o caminho da pedra, spike. Vamos olhar. Quando chovia a gente via mais fácil. Agora tá seco e você não vê nada. Mas vamos pra cá. Cuidado onde você pula, spike. Se você não mergulhar aí dentro de uma vaca de novo. Ele vê de vir aqui perto do meu pé atrás, não é que é pulando na frente. Aí dá esse... Vem cá, deixa eu levar você. Você vai olhar aqui de cima aqui, ó. Olha aí, ó. Vamos olhando aqui de cima. Fica quieto. Você tá fedendo cocô de vaca. O que é que o povo vai falar disso aí, desse jeito? Pronto. Chegou no limpo. Ajuda a nós achar umas pedras aí. Ajuda? Pelo treirinho da vaca que é melhor. Ele vai pulando igual um cabritinho. Nossa, o cascaio tá aí ainda. Engraçado, né? Ali em cima é puro cristal. Isso aqui pra baixo já muda um pouco. Não tem muito... Pedra boa. Mas ali pro lado de cima, os quartos, tem bastante de tonelada. Agora não sei se ali tem um riozinho. Parece que tem uma água ali. Tem uma ideia que lá pra ver? Vamos. Então vamos, Spike. Fica no lugar do mato mais baixo pra você não ficar... Aqui vai descendo, né? É. É alta, ó. Descidona. Ladeirona. 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 Aqui. Não empurra não, Spike. O Spike vai descendo. Aprendeu agora a ficar no meu pé, na cola aqui. Que eu mais faço pra ele. Uhum. Vai limpar no mato pra ele. É. Ele é novo, ele aprende ainda. Deixa eu dar um... Um mergulho na caquinha da vaca que ele aprende. Aí, ó. Vamos, que nós tá chegando na água, onde você gosta. Agora ele vai me agirar. Limpá. Chegou. Chegou no riozão. Olha o tamanho do rio. Um mergulho, filho. Vai, mata você. Olha. Aqui não tem pedra nesse rio, não. As pedras só lá em cima mesmo. O coqueirinho com os espinhos ali. Uhum. Bebendo água. Água direto da cor. Uma capivara aqui de... Da cidade. Veio parar aqui, no meio do mato. Uhum. Já bebeu sozinho ou não? Já não tô nada não. Vou dar uma olhada aqui. Não tem não, gente. Só areia mesmo. As pedras só lá em cima. Ou pra olhar no rio, tem que ser mais lá pra baixo. Pra ver se a... Chorrado desce com as pedras. Nada, nada, nada. Só areia mesmo. E água bem pouquinho. O negócio é mais lá em cima. Agora ele tá vindo pra cá e agora tá voitando? Não. Vou voltar lá em cima. Nós achamos as pedras e nós voltamos de novo. Vai dar igual. Valeu, pessoal. Olha o bicho. Tchau, tchau.